Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PMM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Deixem nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogHD Então bora lá ver as batalhas, rapaziada Eu tô te pensando, falando de nacional, vou ter que explicar o cenário esse ano Na fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro Eu sei que eu sempre já tô voltando pra esse vídeo arrombado Você tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre você seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode pá Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra nesse de rota Alguém pega o joio, o trigo, olha a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o barranco Se a Gabriel esquecer do palco, eu tenho nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando E se duplou, seis, na verdade fala de nacional tentando pra ser morrano Só mais uma vez, dos outros palco, as derrotas se a gente tá somando Uma, duas, seis, por vários números, porque agora de novo eu ganho Não, 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 não Não, 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 não Deixa o like, se inscreva no canal Só que esse manuho aqui veio muita foito Ele é o Buzz, que é tão infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não estou entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele está pensando que é o Buzz, então poder Vai se fuder, você é um boneco Soljão, você não entende É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo o Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou buzz, eu sou um boneco, mas não um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você que assistiu todo, eu fui infinito e avante Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui o poeta morto Sabe por que eu tenho full em conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação de conforto M5 o pensamento pequeno me estressa, pois fala pra caralho disso, ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça Fala como a peça, nada que me pensa, eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esse soldado eu tô falando pra caralho, eu sou o L, cavalo, então espera minha vez Sabe que eu ando muito de linha, todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap e eu sou a rainha Eu tô nessa jama com, com calma eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô, é por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também trabalhei e sabe o quanto eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir, eu quero ver você me pegar Vai, 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 vai Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa coroa da mente é Tipo uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você Então, minha coroa me acompanha Não manda decorada de perder na frente da mãe E não merece a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe O HD mudou de rota É melhor em sério, não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me falta um LSD Eu sou Michael Thomas Ou J-Fox, mais rápido que você Guru, mas não do amor Em cima do beat Eu sou maluco no pedaço Melhor do que o Louis Smith Ou tipo J-Day E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o Icon E do tipo Acon Conno de Minas e Rimas Matando esse cara Que não traz a bar Prima Mas você ainda tá no primário Otário Já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop Realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço Mas mas menino malupinho Mas você sabe que província são sequela Mas você pelo CDB com a cabeça na panela Você não é isso Tudo mano uma coisa Tenho o que te dizer rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação agora Você já pode me atacar Falando do passado Que faço e agora Você tá louco Tudo né Isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco Panela na cabeça Tô sempre gritando ideia Mas você sabe que Agora é o quanto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê Sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo Meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo Pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então você tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando te congelo Mas sabe que você Falar que tá narrativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê Sabe que na frente eu acelero Vou ter esperativa Só que no final vai achar Tudo perspectiva E ter um barça de um cuzão Mas não tem ponto de vista Numa terra onde ninguém Passa a visão Aê Você e a Alicia Toma no chute Tá tudo certo Mas sabe parceiro Nesse beat que eu tô bem Você quer passar a visão Com a lupa do Kant Ficou bem? Aê Sabe que você Aê Sabe que eu acelero Com a lupa do escuro Aí eu tô em mar Irrubando Ai, 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 ai Então pera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais Voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapá Pior que você quer falar de navio Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca E vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano só que se acusão Sino da imortalidade Eu virei o saltidão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap Eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na rua da lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça Com os amigos Eu sou o trapzá Eu mando umas rimas E tá ligado mano Que isso não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chamam Quem é que se lembra Do Gael passando vergonha Na rua da lama Se achando estourando Igual coquetel molotov Sabe na batalha mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença mano Que essa aqui é batida Não é coquetel molotov De quando o seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança no meu kit Eu uso raig de binge Eu bebo com o beat Eu sou só Minha mãe me deu o aparelho Eu virei todo mundo Eu aqui saí de quem tem Dere kit Você só bebe escola E no fundo Eu vou ocupar com beat É meio complicado mano Essa aqui é a plateia Então fita com seu beat Que eu preocupo com a minha ideia É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Parou que essa replay Dá pra derrota Vai pra dar replay Tem que acontecer primeiro Ooooooooh Foi algo incapaz Desmente no instinto Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira Eu fui favoritado Ooooooooh Eu vou ocupar com o foco Vai dar para o voto Que o foco não sou meu Então volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz Então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés O que eu sou o pistoleiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou o pistoleiro O meu jadeiro derruba seu time inteiro Ooooooooh Que meu time é outro E sabe que aí vou derrubar seu corpo Sendo que vai ser irmão É pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão E se pacto de gangue Tira o batalho do lado igual Bloods e Grips Pois o doutor dominando, mano, quantos os beats Vou acabar de ser valente, seus kits Mas você não é um cat, não te bota no peito com o beat Então, só volta pra esse beat, é o beat, sabe? Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje em dia eu acordei com a sede de vencer Igualzinho a beat no beat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é brancheira Fazendo em emicida, cê lembra do rachiste Pra te ajudar na batalha, chama a rezadeira Agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na clama Eu dominei essa desgrama Depois da derrota, cê não chora, amigão, levanta e anda Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, RimaSul HD aqui